Intervenção de aproximadamente 30 dias por parte do governo do estado, pela Secretaria de Esportes e logo depois desse período a ideia do estado é fazer uma parceria público-privada para a administração dessa área. O governo alega o cancelamento desse contrato por conta de dificuldades no pagamento, diz que não recebe a outorga desde 2017, diante disso esse contrato deve ser cancelado. Quem acompanhou a entrevista coletiva do governador e anunciava o andamento desse cancelamento foi a repórter Isabelle Rangel, ela que traz as informações agora. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou nesta segunda-feira o rompimento do contrato com o consórcio que administra o Maracanã. Entre os motivos apresentados pelo governo estadual está o não pagamento de parcelas de outorga desde 2017, o que acumulou uma dívida de 38 milhões com o governo do estado. Será instituída uma intervenção para administrar o estádio, essa equipe já tem sete membros nomeados e a expectativa é de que o consórcio do Maracanã deixe a administração do estádio até o dia 19 de abril. A medida vai ser publicada amanhã no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o governador Wilson Witzel, também será construída uma laje em cima da estação da Supervia que fica em frente ao estádio. A expectativa é de que essa obra vá poupar alguns equipamentos que já existem dentro do terreno do estádio, como o Parque Aquático Júlio de la Mare e também o estádio de atletismo Célio de Barros, além de uma escola pública que fica no terreno do estádio. Essa construção que será feita nessa área próxima, a linha férrea, em frente ao estádio do Maracanã, prevê ainda a construção de shoppings e também de um hotel que deve facilitar a mobilidade para quem acompanha jogos e eventos ali no local. A manutenção e todo o novo contrato prevê ainda manutenção e obras para melhorias no Parque Júlio de la Mare e também no estádio Célio de Barros, além do Museu do Índio, que fica ali do lado, Barão.